E agora, Mens? O que cê passa, Mens? Max, na área? Max na área, hein? DJ Max na área, chegando aqui. Mens, pouco papo e muito som. TV DJ, Respect the DJs, tá tudo engatado aí? Som nas caixas, galera! Mens, pouco papo e muito som. Sleep, 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 Sleep. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.